Natal é um lixo, Natal é dia de cachaçeiros beberem cerveja, cachaça e perturbarem a vizinhança, Natal é dia de visitas chatas, Natal é dia de fogos de artifício, Natal é uma vergonha, Natal é comércio, Natal é dia de cachaça pinga brava, cerveja é um lixo, cachaça é um lixo, bebida alcoólica é um lixo, diga não ao coísmo, diga não ao Natal. Natal